Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em frente ao centro de atendimento ao combate ao coronavírus que foi preparado aí por toda a equipe de saúde, a prefeitura, com apoio aí da Câmara Municipal, a secretária de saúde, Giane Roberta juntamente com o presidente da Câmara, vereador Ginho e o chefe de gabinete Alexandre vai apresentar pra gente agora a estrutura que eles montaram para combater o coronavírus Bom dia Guto, bom dia a todos os internautas, hoje vamos estar abrindo um centro de referência para a Covid-19 e casos gripais no nosso município e esse Covid-19 e casos gripais entra pela pré-criagem no pronto-socorro, será pré-criado ali A enfermeira que está à disposição, nessa mesinha aqui na frente, ela vai verificar se o caso é caso gripal Caso gripal vai ser encaminhado aqui, não será mais no pronto-socorro Então porque o caso gripal pode ser apenas uma gripe como pode ser um Covid-19 Então hoje a gente vai estar abrindo esse centro de especialização para isso Vamos lá? Pode apresentar pra gente, secretário? Sim, vou apresentar Dá licença, vamos lá Após ser pré-criado na sala, na frente aqui com a enfermeira do pronto-socorro O paciente com caso gripal, ele vai entrar aqui, ele vai ser triado novamente para uma enfermeira que vai estar aqui Aguardando, se tiver outros pacientes, vai estar aguardando aqui Pode ver Após ser triado pela enfermeira, vai passar no consultório médico O médico vai estar avaliando o caso, dependendo o que o médico está, achar que é uma suspeita Ou se deve ficar em quarentena em casa, o que o médico diagnosticar é o que vai ser feito Bem aqui que eu vou apresentar a enfermagem Aqui a nossa enfermagem, que as enfermeiras vão estar de plantão às 24 horas Os médicos 24 horas, a equipe toda 24 horas para esse centro de atendimento Aqui temos um carinho de parada, com desfibrilador e monitor Se caso, que a gente, se Deus quiser, não queira, né? Mas já vamos estar preparados se houver uma parada Esse aqui é o nosso primeiro leito com respirador O leito está completo com respirador para paciente grave Aqui também temos mais um leito com respirador para paciente grave No caso que se necessite intubação Aqui temos um leito de observação e isolamento com oxigênio Banheiro para os pacientes E mais dois leitos de observação com oxigênio Aqui vai ser a inalação para paciente, no caso que seja gripal O paciente fazer inalação aqui, não fazer mais um pronto-socorro O pronto-socorro vai ser diferenciado E aqui uma soroterapia para o caso gripal Essa é a nossa estrutura hoje Gostaria de agradecer ao prefeito Aíris Escorçato Que mesmo na quarentena ele não cria Ele não mede esforços para estar nos apoiando, nos ajudando no dia a dia Ao nosso vice-prefeito Bernardo Aos vereadores da Câmara Municipal Através do vereador Gino Agradecer a equipe de doação que nos doou os aparelhos de respiração A equipa MED Agradecer a Sociedade Beneficiente Caminho de Damasco Que doou também alguns materiais, insumos Está aí na parceria conosco Agradecer a toda a minha equipe de saúde Os coordenadores A equipe de saúde em geral Que se não fosse também a equipe toda Nada disso teria acontecido Agradecer ao nosso chefe de gabinete Alexandre Que está todo o tempo aí Ajudando, bater em cima Agradecer a todos Está certo Chefe de gabinete Alexandre? Muito Jornal agora sério Bom dia Presidente Dinho Roberta secretária Aqui, Guto Como a secretária explanou muito bem A princípio aqui queremos agradecer A todos os colaboradores Como ela citou O pessoal da equipe da pintura Que realizou também uma pintura Para ficar já higienizado este fator também O prefeito Aires a todo momento Passando as coordenadas para nós Verificando juntamente Com o Bernardo Que está muito preocupado também Com toda a situação E o presidente da câmara Também interligado com nós Ou seja, todos unidos aí Para a gente sair dessa situação É um momento que nós temos que observar Todos os parâmetros legislativos Todos os parâmetros de decisões Do presidente da república Governador do estado de São Paulo E os municípios vão se aderindo e respeitando Então é um momento que Aqui está sendo feito Essa separação Para poder detectar Casos gripais E casos não gripais A nossa estrutura aqui realmente Ela foi montada de uma maneira Em caráter de emergência Mas porém É uma estrutura que Nos preocupa bastante Em todos os municípios Conforme os números Vêm mundiais Conforme os números Vêm no país Preocupa bastante A nossa toda região Está certo O presidente da câmara Vereador Dinho Bom dia, Guto Bom dia a todos Renato Quem acompanha agora é sério Vou apresentar aqui O nosso chefe de abinete E através dele Vou apresentar o nosso prefeito Alisson Passato Também o nosso vice-Bernardo E parabenizar A nossa secretária de saúde Em nome dela Todos os funcionários da saúde Todos envolvidos A gente só tem a agradecer mesmo A cada um de vocês E pedir a Deus Que proteja A todos vocês Porque vocês De fato são a linha de frente Aqui no nosso município Então a todos Não só vocês Mas a toda a equipe de saúde Mundial Falamos assim E aqui, Guto Agradecer em especial A equipa média O Orley O Amauri E o Alexandre Através da RTC Aqui de Juquitiba E nos doou A ter esse equipamento Fizemos aquela entrega A gente jamais Imaginava que fosse Necessitar nesse momento Então Juquitiba hoje Graças a bom Deus A nossa secretária de saúde A nossa secretária de saúde Aos funcionários da saúde E a Orley Pessoal da equipa média Da RTC Hoje nós temos Dois respiradores De Juquitiba Então isso Para nós é importantíssimo O que foi um presente Já especial E agora com muita sorte Porque o mundo inteiro Está atrás desse aparelho Que vocês receberam Quinze dias antes Dessa pandemia Não é isso presente? Isso, com certeza Então só agradecer Em especial mesmo Com todo carinho Ao Orley Ao Amaury Ao Amexando Pessoal da equipa média Com carinho Sempre olhando Para Juquitiba Nos ajudou Mandaram isso aqui Com o nosso pronto-socorro E hoje nós estamos aqui Montando esse centro De atendimento Do coronavírus Aqui em Juquitiba Parabéns Parabéns ao Secretário de Saúde Eu falo aqui Em nome de todos os vereadores Da Câmara Municipal Que são as pessoas também Que estão preocupadíssimas Todos os vereadores Com toda a situação Do município Então nós estamos aí Muito preocupados Com essa situação E pedimos a Deus Que não necessitamos Disso aqui Se Deus quiser Entendeu? Nós temos aí Outros casos Que Deus está sendo Desfeitos Mas se Deus quiser Não vai ser nada Pedimos a população E se conscientizem Fiquem em suas casas E aqui e lá Todo mundo está vendo Todo momento O que deve ser feito Na sua casa Com higienização das mãos Com álcool em gel E permanecer em casa Isso é importantíssimo Para nós não Sobrecarregar Com nossa saúde Muito obrigado Mais uma vez Secretário de Saúde Roberto Rocha Muito obrigado Presidente da Câmara Vereadorzinho Muito obrigado Chefe de gabinete Alexandre Muito obrigado Pelas informações E um bom dia A disposição Bom dia Amém